Até o dia 25 de novembro, a Univates recebe as inscrições para o seu vestibular de verão 2014. Nesta edição, serão oferecidas cerca de 40 opções de curso. E a prova, programada para ocorrer no dia 1º de dezembro, acontecerá da 1h30 da tarde até as 6h30 da tarde. As inscrições podem ser feitas no site univates.br barra vestibular ou também no setor de atendimento ao aluno no Prédio 9, aqui do campus da Univates, em Lajado. A taxa de inscrição é de R$ 40,00. Mais informações no site univates.br barra vestibular ou pelo telefone 0800 707 0809. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho